Então galera, tudo bem? O G-Max falando aqui com vocês Eu vou estar ensinando vocês aí como parar com o trem de passageiros Vocês que operam o trem de passageiros Como que para com ele esticado, né? Com a posição esticada Que vagão de passageiro não pode ficar dando tranque, né? Então não pode ficar recolhendo engate pra não machucar os passageiros e tudo mais É... Não dá desconforto pra eles também, né? A operação que eu vou estar fazendo aqui Ela é a mesma coisa feita na vida real No trem de passageiros da Vale Eu estou usando SD70BV Mas aqui usa Dash 9 40BBW Aí vocês fazem com qualquer máquina E testem com qualquer máquina, viu? Eu não vou estar parando na estação Eu vou estar passando direto Eu vou fazer só mesmo como parar com o engate esticado Pra parar na estação O que vocês tem que fazer? Vocês tem que... Vocês tem que antecipar essa ação Antes da estação, entendeu? Ou então entrar em precaução Devia E aí E aí E aí E aí O que acontece é muito rápido. Então galera, o que vocês vão fazer? Vocês vão deixar aqui O ponto 3, ok? Vocês vão deixar um ponto, depois do primeiro momento eu vou começar a frear Mas eu vou continuar acelerando O ponto 3 ele vai manter meu trem esticado Aí eu venho aqui no freio da composição E freio no freio da composição Pouca coisa E um pouquinho no freio da locomotiva Um pouquinho a mais Aí eu vou deixando Já porque ele vai diminuindo as dades Quando eu tiver ela uns 15 por hora Aí vocês aplicam o total Então vamos tirar 15 por hora Uns 4 Uns 3 Os 4 Pode aplicar o total dos vagões Total da locomotiva Tira os pontos de aceleração Nosso trem parou esticado Ó Eu vou fazer uma leve saída pra frente agora Pra vocês verem Vocês verem que Saiu Entrou esticado mesmo Parou esticadinho Sem recolher engate Igual o Zinagra Real Ó Aí ó Não recolheu engate Só pra vocês verem que não recolheu engate Agora se eu voltar pra trás aqui agora Ele recolhe Aí ó Aí esticou de novo É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do tutorial Deixa o seu like